Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vim conversar um pouquinho com vocês pra tirar algumas dúvidas que muitas pessoas perguntam e hoje eu vim aqui responder cada uma delas. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, faça parte aqui da nossa família, já deixe seu like e bora pra mais um vídeo. E bom, gente, uma coisa, né, eu tava lendo os comentários pra eu poder responder algumas dessas perguntas e uma das perguntas, perguntas não, uma das coisas que as pessoas mais falaram nos comentários foi que grávida não pode arrancar os dentes. E no vídeo passado, eu falei pra vocês de que eu preciso arrancar três dentes. Sim, gente, preciso arrancar três dentes, que são dois sisos e um que quebrou e ficou somente a raiz. E esse que quebrou, gente, foi no tempo da gravidez da Isabela, começou com uma cárie que tava muito profunda e eu fui no dentista, quando eu fui no dentista, eles já falaram pra mim que eu precisava fazer um canal naquele dente. fizeram ali um procedimento de emergência pra poder parar aquela dor que eu tava sentindo, porque já doía até pra comer, pra beber, pra tudo. E aí, como eu tava grávida da Isabela, com os medicamentos melhoraram e eu tive que esperar, né, passar toda a gravidez pra poder mexer nesse dente. Acabou que quando eu tava por volta de oito meses da Isabela, o dente quebrou todinho. Um dia eu comendo, ele quebrou e ficou somente uns pedacinhos ainda e a raiz. E aí, o que que acontece? Outra gestação, uma nova gestação e um novo problema no dente. A mesma coisa. Cariou um dente e agora eu preciso fazer uma restauração. Se Deus quiser, eu vou fazer a restauração desse dente pra não acontecer o que aconteceu de novo. E, o que que acontece, gente? Eu preciso tirar essa raiz que ficou desse dente que quebrou, porque eu acabo sentindo dor nesse dente porque não foi arrancado. Então, eu tinha que extrair essa raiz e os dois cisos que estão atrapalhando os meus outros dentes. Então, provavelmente, eu vou ter problema nos dentes por causa desse inciso. Então, eu precisava arrancar. E sim, gente, a dentista sabe que eu estou grávida. Tanto é que, na primeira vez que eu fui lá nela, eu falei pra ela o meu problema, ela viu e tudo. E disse que precisava extrair a raiz. E eu não sabia que tava grávida. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu voltei lá porque ela pediu pra me fazer um raio-x pra poder arrancar esse dente. E eu voltei e falei pra ela, eu falei, olha, eu não fiz o raio-x porque eu estou grávida e eu não sei se eu posso arrancar o dente. E ela me explicou bonitinho que não pode arrancar os dentes faltando dois meses para o parto, né? Quando a gravidez já tá mais avançada, não é recomendado arrancar nenhum tipo de dente. Mas a minha gravidez tá muito no início. Então, não traria risco nenhum pra mim. Então, assim, ela me explicou... Ai, gente, desculpa que ainda tô gripada. Então, assim, ela me explicou tudo certinho. O que eu preciso saber pra mim poder arrancar esses dentes. E é uma coisa que eu prefiro fazer agora do que esperar mais pra frente. Então, assim, prefiro arrancar agora, prefiro passar por isso agora do que continuar, né, com esses dentes, a gestação e, sei lá, quando eu tiver com sete, oito meses, esses dentes vier a complicar mais. E aí, eu não poder fazer nada, porque não vai poder mais arrancar e eu simplesmente passar o final da minha gestação sofrendo com dor de dente. Então, assim, a dentista sabe que eu estou gestante, ela tá ciente. Tudo ela já conversou comigo, como que vai ser feita a extração, que vai ser um procedimento super rápido, fácil. Só vai precisar eu tomar uma anestesia somente pra arrancar os dentes. Então, assim, tá tudo certo, gente, não tem problema. Eu ainda tô com oito semanas de gravidez, então, assim, dá tempo de arrancar. E, bom, gente, outra pergunta também que me fizeram muito, me fizeram ou falaram? É, por que que a gente não volta pro Piauí e para de se mudar? E, bom, gente, a gente não vai voltar, né? Eu acho que essa é a primeira palavra que eu tenho que falar pra vocês, é de que a gente não vai voltar pro Piauí. A gente não tem essa esperança de voltar pro Piauí. Porque o Piauí foi importante naquele momento que a gente morou lá. Foi muito importante. Foi muito importante a gente ter ido, a gente ter passado por tudo que a gente passou. Foi muito importante pro nosso crescimento de pessoa, de família, de casal. Só que hoje, gente, a gente procura melhoras pra nossa vida. Desculpa. Hoje a gente procura melhoras pra nossa vida. A gente procura melhoras pras crianças. Tudo bem, a gente não tem uma casa própria pra falar que é nossa. Mas a gente também não pensa só nisso. A gente pensa nas crianças. O Isaac tem uma educação muito boa aqui nas escolas. Sabe? Uma educação assim que lá ele não tinha. Igual eu mostrei pra vocês o kit escolar que ele ganhou. E, gente, na onde é que ganha isso? Outro lugar que ganha isso que eu não sei. Porque lá no Piauí ele nunca ganhou. A gente morou lá três anos e ele nunca ganhou nada da escola. O uniforme eu tinha que comprar. Sim, gente, eu tinha que comprar o uniforme municipal. Então, o uniforme eu tinha que comprar, os materiais eu tinha que comprar. Tudo que precisasse da escola teria que comprar. Então, assim, aqui ele ganhou três kits escolares. Três kits escolares. Com caderno, canetinha, lápis de escrever, lápis de cor, borracha, tesoura, cola, caderno de desenhar. Ganhou mochila, ganhou uniforme, calça de uniforme, bermuda, blusa, camiseta, tênis. Gente, ele ganhou muita coisa da escola. E o que a escola exige? Somente ir pra escola aprender. Então, assim, ele já ganhou muito mais do que ele já ganhou lá no Piauí. Então, assim, a gente preserva muito isso. Porque aqui ele tem possibilidade de ter uma educação melhor. Então, a gente pensa nisso. A gente pensa também quando chegar à fase da Isabela. A Isabela não estuda ainda. Ela já tem idade pra entrar no CEMEI. Só que é muito difícil conseguir uma vaga pra ela. Ela tá no cadastro reserva. Eu já fiz. Deixa eu ver. Desde o ano passado, ela tá no cadastro reserva. Que eu fiz o cadastro reserva pra ela. Ela tá no cadastro reserva. E como que ele funciona? Se sair uma pessoa da mesma idade que ela, que vai sair, ela consegue essa vaga. Só que é muito difícil ela conseguir essa vaga. Mas, tudo bem. Eu não tenho pressa dela estudar. Eu não trabalho fora. Então, ela pode se ficar com pica em casa. Eu não tenho pressa. Mas, com 5 anos aqui, pela lei, com 5 anos, a criança já é pra estar matriculada na escola. Então, assim, a Isabela ainda tem 3 anos. Então, quando eu completar o 5 ano dela, eu vou correr atrás pra ela conseguir uma vaga também na escola. Porque ela é muito inteligente. Eu quero aproveitar essa fase dela. Que ela quer... Ela gosta de aprender. Ela gosta de fazer coisa. Ela gosta de fazer tarefa. De pintar. Então, assim, quero aproveitar essa fase dela pra que ela aprenda mais na escola. Então, assim, o Piauí, gente, foi bom naquele tempo que a gente morou. Foi muito bom o Piauí. A gente agradece a Deus pela oportunidade de ter ido pra lá. De ter vivido tudo que a gente viveu. Mas, hoje em dia, não se encaixa mais na nossa realidade. Então, assim, a gente... Infelizmente, né? A gente não tem a nossa casa ainda própria. Mas, a gente tá lutando pra conseguir a nossa casa. A gente sonha com a nossa casa. E, todos os dias, a gente acorda pensando o que a gente pode fazer. Pra gente estar mais perto de alcançar um dia até a nossa casa própria. Então, a gente não deixou de sonhar. A gente pretende um dia parar de morar de aluguel. Mas, enquanto isso, é isso que a gente pode fazer. E é isso que a gente tá fazendo. Então, assim, Piauí, gente, é só mesmo pra visitar. Queria muito ir esse ano lá pra poder visitar. Ver a nossa casa, gente. Porque eu tô com muita vontade de ver como que tá lá. Como que tá as plantas. Como que tá a casa. Tô muito curiosa pra mim ver como que tá. E, sei lá, fazer alguma coisa. Mas, eu acho que esse ano não vai dar. Porque descobrimos, né? A gravidez. Então, assim, a gente já tem outras preocupações. A gente... A data estimativa, né? Pro parto é dia 6 de janeiro. Então, assim... Daqui pro final do ano, eu já vou estar com a gestação muito avançada. Então, assim... Não vai ser legal, né? E a gente tem que comprar as coisas pro novo bebê. Né? Se adaptar com a nova rotina. Então, assim... Talvez esse ano a gente não consiga ir lá. Mas, até antes da gente descobrir a gravidez. A gente queria muito ir esse ano no Piauí. Se não fosse esse ano, no começo do ano a gente queria ir. Passar pelo menos 15 dias. Sei lá, uma semana. Mas, a gente queria ir lá passar alguns dias. Mas, Deus que sabe, né? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que acontece nas nossas vidas. E a gente não sabe de nada. Mas, se for dar vontade de Deus pra gente ir esse ano. Vocês vão junto com a gente. Vão nos acompanhar. E se não der esse ano, no ano que vem. Dá também. A gente vai. E... Bom, gente. Também, outra coisa que me perguntaram muito. É como que tá a Dona Maria. E eu deixei esse assunto por último. Porque eu quero falar algo muito importante pra vocês. Então, assim... Perguntaram. Beatriz, como que tá a Dona Maria? Tem notícia da Dona Maria? Como que a Dona Maria tá? E a Dona Maria? Então, gente. A Dona Maria tá bem. Graças a Deus ela tá bem. Tá com saúde. Esses dias pra trás, tava passando aí pelos perrengues de saúde. Mas... É gripe, como todo mundo tá. Aqui em Goiânia é porque tá muito frio, gente. Tá muito frio ultimamente. Então, assim... A gripe tá pegando todo mundo. Mas a Dona Maria tava gripada. Mas já melhorou. Já tá bem. Graças a Deus ela tá bem. Tá lá cuidando das coisinhas dela. Cuidando da casa. Cuidando das galinhas. Tá lá feliz. Então, assim... Graças a Deus a Dona Maria tá bem. E... Bom, gente. Estamos na expectativa, né? De trazer a Dona Maria pra cá o ano que vem. Sim, pra passar pouco tempo. É, mas... A gente tá na expectativa dela vir pra cá. É... Tava conversando com ela ontem. E tava falando com ela, né? Sobre como que vai ser o meu pós-parto, né? Que eu já tava pensando. Quem ia ficar comigo. Quem ia me acompanhar. E eu espero que seja ela. Né? Eu falei pra ela. Eu falei assim... Olha, eu tô contando com a senhora, viu? De vir pra cá pra ficar comigo. Pra ir comigo pra maternidade. Pra ficar aqui cuidando de mim. Quando eu chegar em casa. E aí ela falou... Pois, vai orando. Vai orando aí. Bota nas mãos de Deus e vai orando. Porque ela disse que não sabe se vem. Mas... Tem as dificuldades, né? Também. Porque a Dona Maria não pode sair de lá. E... Deixar o seu de alma, né? Ter o seu de alma. Seu de alma não sai de lá, gente. Não tem quem faça ele sair de lá. Mas tem Deus. Tem Deus. Que Deus, ele faz o impossível. Então, assim... Se Deus quiser. Deus vai transformar a mente de seu de alma. Vai transformar o coração dele. E vai fazer com ele. Que ele venha. Mais a Dona Maria. No começo do ano. Ou então no final do ano. Pra eles passarem o Natal e o Ano Novo com a gente. Que a gente já entra na semana de janeiro. Que já vai ser quando vai acontecer o parto. Então, assim... A gente tá contando com isso. É a casa nova. Né? A casa nova. Já é contando com isso. Que a casa tem muito espaço. Não tem, gente? Muita gente falou. Beatriz, a casa tem muito espaço. Pra que vocês querem uma casa desse tamanho? Gente, pra tudo tem um propósito. Então, assim... A casa é grande mesmo. Né? A gente já sabia. Mas quando a gente viu que a casa era grande. A gente viu que dava pra Dona Maria vir mais cedo de alma. Dá pra eles ter o cantinho deles. Dá pra eles ter um quarto só pra eles. Dá pra eles ter um cômodo da casa só pra eles. Pra eles poderem vir e ficar à vontade na nossa casa. Então, assim, gente. Vão orando aí. Vão orando. Coloca na oração de vocês. A vida do seu tchau. Calma pra que Deus transforme a mente dele e o coração. Pra que ele possa vir junto com a Dona Maria. Passar aqui o final de ano com a gente. E também participar dessa chegada de um novo membro da nossa família. Então, assim. Já vão orando. Que se Deus quiser. Eles vão estar aqui junto com a gente no próximo ano. E é isso, gente. O vídeo é esse. Tô aqui pra falar pra vocês que tamo aqui no meio da casa aqui. Cheio de coisa pra fazer. Caixa aqui pra todo lado. Pra ir das coisas da mudança. Todo mundo animado pra essa nova mudança. Chegar logo nessa nova casa. Eu já tô doido pra chegar. Pra começar logo a organizar tudo. Que eu já não aguento pra viver bagunça. Então, assim. Tamo aí. Graças a Deus tá dando tudo certo. Que é o que tá trabalhando. Que é o que tá gostando muito do trabalho dele. Tá bom, gente? Que é o que tá gostando muito do trabalho dele. Ele vai de bicicleta. Daqui de casa ele vai de bicicleta. Mas como a gente vai se mudar um pouquinho pra mais longe. Como a gente vai se mudar pra um pouquinho mais longe. Ele vai tá vindo de ônibus. A empresa vai fornecer o City Pass pra ele. Então ele vai vir de ônibus. Tá tudo tranquilo. Tudo dando tudo certo. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Deixe seu like nesse vídeo. E bom, gente. Vamos colocar uma meta da gente conseguir bater 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Porque depois que bateu 16, parece que estagnou. E não, gente. A gente é mais forte. A gente junto somos mais forte. Então, se você ainda não mandou o nosso canal pra um amigo, pro familiar, pra uma tia, pra vizinha. Manda lá. Fala, gente. Vão lá se inscrever no canal. Vão lá se inscrever no canal da Beatriz. Que vocês vão gostar muito dos vídeos. Pra gente bater 20 mil inscritos. Então, eu espero vocês aqui. Espero a nossa família crescer. Que eu espero fazer uma surpresa com 20 mil inscritos. Que eu nunca fiz, né, gente? A gente já bateu. Já bateu 5 mil. Já batemos 10 mil. Já batemos 15 mil. E eu nunca fiz nada. Por que que eu nunca fiz nada? Ô, gente. Não, mas 20 mil vai dar certo. 20 mil a gente vai ter que comemorar de alguma forma. Então, bora me ajudar aí a bater os 20 mil inscritos aqui no canal. Porque a nossa família vai crescer ainda mais. Então, assim, eu espero o esforço de vocês também. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau.